Salve, salve família! Beleza? Com quem que eu pareço? Manda um like aí, manda um salve. Pergunta pra alguém com quem eu pareço. Quem sabe quem é? Sou louco pra conhecer ele mesmo. E eu já chamei ele no Instagram, já chamei ele no Facebook. Não teve como. Vou mandar esse vídeo aqui no YouTube, pra ver se alguém conhece ele e quer chegar até ele. Entendeu? Sou fan seu, hein, cara? Meu nome é Márcio.